Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Fernando Alonso acabou com a reportagem da emissora de TV Antena 3 em 2015. Eles fizeram um jogo em que os pilotos tinham que adivinhar o circuito pelo som. O Pérez até demorou um pouquinho para adivinhar, só que o Fernando Alonso adivinhou rápido demais e deixou os repórteres sem ter o que fazer. E aí E aí E aí E aí E aí Como o adivinaste? Por a primeira curva. Só por a primeira curva? Sim. Por quê? Porque baixei seis marchas, me parece, que é em primeira, e só Bahrein é em primeira. E mais. Quantas são? Já está. Já está. Já está? Já está. Espera, espera. Que não, 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 gasto. Não quer dizer o que você vai fazer com o seu conversão, não? Porque não vai fazer o que vai fazer. Vamos cobrir o vídeo. Com isso eles aprenderam e quando foi a vez do Carlos Sainz eles colocaram mais de um circuito para o piloto poder adivinhar. E aí, você adivinha o circuito de primeira assim também? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.